Música Ai que coisa então Estou aqui hoje para vos mostrar um server novo Expliquei ao pessoal o que é isto Isto aqui é um server que Simplesmente Nós arranjamos trabalho e fazemos Todas as partes secas da vida Só que em Minecraft que ainda é mais Seca tipo um Second Life Se vocês sabem o jogo Escrevam aí nos comentários Second Life Isto é a versão Isto é a versão Minecraft Certo? O que eu ouvi falar abaixo? Esquece Não ouvi coisas agora Bom onde é que estás? Ah estás aí Começamos pronto? Por aqui A porta que se abre sozinha à distância Hum fixe E tem aqui as primeiras Comida 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 Quero comida Quero comida Digita Barra money Tia barra E agora não sei escrever money Não sei se é money E de cenário para O que é que tens? Ok Trezentos reais Acho que é trezentos Trinta reais Ah pronto Isto é comida Tenho trinta reais O que é que tens de ser? Tens zero zero ponto Três Não tenho trinta Quanto zero zero Tens três Zero ponto zero zero Ou Três zero ponto Zero zero Acerteis Trinta reais Ficou disso Pronto E ok Uh Diamante Diamante Bom Mas mostra-me Mostra-me primeiro Como é que é o server O que é que tu achas De nós fazermos uma seriezinha com isto? Era bom Pronto Então mostra-me primeiro o server Para o pessoal aí em casa Verem como é que ele é Depois não se preocupem Que o server vai estar aí na descrição Se vocês quiserem vir para aqui Eu não consigo entrar Não consigo entrar Bom Vamos lá então Entrei Uh O que é isto? Sorte ou azar? Tente a sua sorte Jogue qualquer item Olha Tu podes atirar qualquer item Hum Isso aí vai absorver Vai ficar ali E eu sou esperto Eu não atiro nada E depois quando alguém Depois quando venho cá Clico Olha Oito slime balls Onde? Cá dentro Basta clicares com o botão direito E vais ver aqui coisas Às vezes Chego cá E está cheio de itens Ei dame Dame Que eu não tenho nenhum Só tenho oito slime balls Só tinha oito slime balls Mas nada Que nos era Tranquilo Exato Até aqui a entrada Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Tu és tipo like a ninja Eu não te vejo lá de nenhum Rapaz Ah Estás ali Deixa eu ver Quanto mona é que eu tenho Barra Este server é mesmo épico Vamos começar por onde então? Primeiro Vamos falar De quanto dinheiro é que eu tenho Olha Como é que tu ganhaste tanto dinheiro? Trabalhando Pois Eu quero construir O meu negócio 209.1 É sim Esta aqui é a loja Basicamente aqui Para comprares Chega cá Certo Aqui tem um B Certo? Onde? Aqui em cima Certo Aí tendo um B Tem aí depois ao lado um 2 Não cliques com nenhum deles Certo Se clica aí A um 2 Quer dizer que para comprares um pão Precisas de 2 reais Certo Depois aqui em baixo Diz Se tiveres 10 pães Tu podes vendê-los por 6 reais Certo Ah isto também é tipo negócio É Segue cá Segue Agora isto aqui aplica-se a tudo Certo Agora vamos falar das maneiras de fazer dinheiro Isso aqui interessa Me siga Espera Espera Que eu estou lenta Uh Skin gira Ok Mineração Tem aqui Mineração Spawn antigo Aventa Olha Vamos a mineração Entra Isto é tipo teletransporte É Ok Estás em mineração? Sim Entra Espera Certo Já vi Segue Segue-me Aqui tem survival 1 Survival 2 Survival 3 Isso é para recolher recursos à moda antiga Certo E depois vender isso Aqui tem a mina de pedra A foresta pública O lago da pesca Que ainda não está a funcionar E a mina de obsidiana Segue-me até a mina de pedra Que é aquela Que é a única que podem trabalhar até agora Certo Certo Então vamos lá então Uh Fixe Segue-me Pessoal O que é que vocês acham? Isto está Mesmo muito épico Aqui vocês podem comprar Comprar picaretas Se chegarem aqui E clicarem Uma slime Maldita Se vocês chegarem aqui Ah pois Deixa eu dizer Se vocês matarem Mob Recebem Dinheiro Fogo Eu matei Isso Não fui eu Falcão Falcão Se folheres aqui Clicares com o botão direito Vais comprar Por um real Uma picareta de pedra Ou clica Com o botão direito Na placa Eu garrei Só que aqui assim You don't have permission For this area Hã? Ou seja Aqui não tem permissão Clica com o botão esquerdo Diz a mesma coisa Mas eu já tenho uma picareta Já tinha Ah então vamos lá Segue-me Vamos lá então Aqui Vocês Partem pedra Uau Basicamente é Partem pedra Hã Coletam muita pedra E depois Vendem a pedra Chega Chega aqui Se é uma mina de pedra É normal que Chega aqui Chega aqui Sobe Já vai Se vieres aqui E meteres Deixa-me ver Hum Aqui Tens de clicar Com um dos botões Hã E aí Tu pode Atua Se tu podes vender Hã Não é Ah Tu deves estar a clicar Na placa É na Não No quadro É na placa Ah é na placa Não é no quadro Onde tem as coisinhas Ah ok Percebi Imagina Se tu clicares aqui Com o botão esquerdo Ou direito Olha Eu vou-te dar Duas pedras Certo É simpático Duas Agora vai A placa de cima E clica com os dois Ah É com o botão esquerdo Pessoal Não se esqueçam E agora O que é que Mete barra money Mete barra Ah Eu acho que já tenho aqui Hum Peraí Oh Ganhei 31 reais 31 que neste caso Para nós em Portugal é 31 centimos Uns 30 ponto 31 30 ponto 31 Sim Pobre Obrigada Obrigada Seguindo Podemos seguir Espero um bocadinho Que isto Encravou Ok Tiz-me a capa Não fiz Sim Não sequer Vejo mais Olha Espera um bocadinho Que isto Está a encravar Blá 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 Pronto Onde é que estás Eu não digo Miss Armiga É tipo A caninja Ninguém o consegue ver Acerta o resto Das pessoas do server Acerta Um homem invisível Afinal Ele está para aqui Ele está aqui Mas não se vê Sabes porquê Pessoal Como é que vocês conseguem Ver um homem invisível Como eu vi Quando ele tem alguma coisa na mão Hum Pois Pois Bom O que é isto Isso aí Vendo Há Há pessoas Que te querem matar E tu dizes Matar a elas Matas E recebes dinheiro Simplex Uau Está aqui Está para aqui O homem invisível Que é a porta Abreu Sim Eu vou morrer Segue Mete barra Spawn Tem calma Mete barra Spawn Já estou mesmo Atrás Espera Que cena Isto é mesmo 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 Fiz Porquê que há pessoas Com já armadura Diamante Porque elas já estão aqui Há mais tempo Já mineraram Muita pedra É isso Não é cheater Porque aqui é Quase É muito difícil Ter cheater Impossível Não é Porque Se eu me lembro Há servers Em que nós entramos E aqui é o Jesus Onde é que tu estás Ah estás aí Olha Olha para mim Certo Olha para mim Estás pronta para trabalhar Mulher Não Está bem Então vais ser falida E vais começar A ir Vai-se sentar ali No canto E vais começar a pedir Está bem Então vai para lá Isso Moedinha Por favor Moedinha Eu sou pobre Obrigada Obrigada Eu vou te dar com uma pá Não Não Já te dei Moedinha Moedinha por favor Ok vamos continuar O que é que há mais por aqui então Não há mais nada É só isto Ninja Mas onde é que tu estás Ah Uh Já te vi Ninja Like a boss Tatá 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 E estes O que é que são Estes aí são Caras de lula Caras Olá Olá Segue Olá Segue Segue Olha as pessoas aqui São muito Segue Olá André Olá Ok Eu sou mesmo anti-hempáticas Segue Eu estou atrás de ti Eu não sou Like a ninja como tu Mas sou Coisa Like a boss Oi Para mim Tu 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 Estavas por trás de um poste Quer dizer Desta coisa aqui Que é o poste Poste E de repente Deixei-te ver E agora Consegui ver-te Ok Eu não Não consigo ver-te na mesma Sai daí Vamos andar por aí então É bom Ok Vamos trabalhar em equipa Em duração Exato Se calhar Vai ficar para o próximo Episódio Nós se calhar Já vamos ter muito dinheiro Quando vocês me virem Para a próxima Já vou ter por aí Uns Milhões E bilhões E trilhões De reais Que sinceramente A pagar Ao A pagar ao governo Só se calhar a Troika Porque a Troika Isso não deixa Mas bem Elas não vão saber Porque elas não devem jogar isto Portanto Já viste se eles jogassem isto? Também não tínhamos dinheiro aqui Olha Te sabes uma coisa A Troika É Troika Então se nós temos muito dinheiro Num sítio A Troika aparece E tira-nos tudo Como sempre Mas eu Pronto Já sabes bem Que eu sou como Like a Boss E é isso A Troika É muito má Mas pior do que a Troika Só se for os russos Só os russos Isso é outra história Que nós temos que contar Aqui ao pessoal Mas bem Isso fica para o próximo episódio Portanto Pessoal Já sabem Like Favorito Isso vai ajudar bastante A divulgar no meu canal Queres dizer um adeus em conjunto? Um Dois Três Adeus Obrigado Adeus pessoal E até à próxima